Olá pessoal, acompanhem comigo hoje um protocolo facial de rejuvenescimento e hidratação e eu espero muito que vocês gostem. Bom, depois de ter feito a avaliação completa da minha cliente, eu comecei com algodão umedecido, umedecendo um pouquinho o rosto dessa minha cliente para fazer a higienização. E aí eu escolhi para higienizar o mousse de limpeza da Tulipia, que é da linha LifeSea, que contém ingredientes e princípios ativos que são antioxidantes perfeitos para peles maduras, que precisam dessa revitalização. E esse mousse, ele limpa de forma suave, ele tem nanoativos com alta tecnologia que vão ajudar nessa limpeza, nessa hidratação. Tem um cheirinho de vitamina C super gostoso, né? Lembra laranja. Ele possui aí um derivado da vitamina C e o resveratrol também, que vai ajudar nessas questões antioxidantes para melhorar mesmo o aspecto da pele. E todos os produtos da Tulipia que eu for utilizar nesse vídeo, vocês conseguem um cupom de 5% no site da Tulipia, tá bom? Deixei ao ladinho aí para vocês e confere também nas descrições aqui de todos os vídeos, né? Nesse e em outros também para vocês acompanharem sempre os meus cupons e também um pouquinho sobre os vídeos e sobre mim. E aí também com o algodão umedecido, eu fiz a retirada desse mousse de limpeza. A gente precisa retirar bem, passei no colo, né? No pescoço. E aí em seguida eu escolhi um peeling enzimático, que é o da linha Revitalize ID da Element. Eu até que quis mostrar para vocês que ele estava no finalzinho, então por isso que eu fui colocando a espátula novamente no produto, porque eu nunca faço isso, tá? Porque ele realmente estava no final e eu reaproveitei aí o últimozinho, o produto que tinha, porque esse produto ele é simplesmente maravilhoso. E depois eu descartei, tá? A embalagem fora, obviamente. Esse peeling é um peeling energético maravilhoso, que vai ajudar, né? A resgatar essa revitalização, a vitalidade da pele que está afadigada, pelo excesso de estresse, né? Lembrando que esse peeling, ele é um peeling enzimático, então ele é um peeling que não é agressivo à pele, muito pelo contrário, tá? Ele não vai trazer nenhuma agressão, assim, não vai promover aquela descamação que eu não concordo, né? Então, assim, que é uma parte do meu trabalho. Eu não faço nenhum tipo de peeling que seja agressivo dessa forma na pele, porque eu quero ter uma integridade ali da pele. E esse peeling eu gosto bastante dele. Ele tem Active Zyme, tem polihidroácidos, tem o hibiscos e conta com resveratrol. E o resveratrol, ele é um ingrediente maravilhoso aí. Ele é um ativo pra ajudar nesse rejuvenescimento da pele, né? Encontrado aí nas cascas e na semente da uva. E ele é um ativo que vai ajudar, né? Com ações anti-inflamatórias, dermoprotetoras, principalmente com a ação também antioxidante, né? Protegendo as células contra os radicais livres, né? E vai ajudar principalmente aí, como a pele da minha cliente é uma pele mais madura, com essa ação anti-idade, né? Trazendo esse rejuvenescimento e fazendo aí essa ação, né? E nesse peeling, a marca, ela sugere que a gente aplique uma camada uniforme, como vocês estão vendo, e deixe agir. Então assim, eu fui só fazendo uma leve esfoliação, né? Assim com as mãos mesmo, pra espalhar o produto. E deixei agindo aí por no máximo 15 minutinhos. E aí depois com o algodão novamente umedecido em água, tá gente? Eu sempre umedeci o algodão, vocês me fazem essas perguntas às vezes nos comentários. Então todo produto que eu aplico no cliente, que eu vou ter que remover depois, eu sempre retiro com o algodão e umedecido com água, tá? Porque senão o produto não vai sair, né? E aí eu escolhi essa máscara da Elemente, que é uma máscara facial. É a Lift Mask, eu gosto muito dela. Ó, mostrei aí a textura. E agora, gente, eu tô utilizando os palitinhos. Eu acho muito mais fácil nesses protocolos faciais, nas limpezas também, porque aí depois eu só descarto, sabe? Fica mais prático. E essa máscara, ela é de uso profissional, tá? Eu gosto bastante dela. Ela é de uma linha de rejuvenescimento, que é o Time Reverse ID, que conta com vários produtos pra ajudar, né? Nesse tratamento de rejuvenescimento, trazendo aí várias tecnologias. E essa máscara, ela conta com Mind Touch Flower, o ácido hialurônico. E esse blend aí de ativos vai ajudar a trazer um sensorial, né? Bem gostoso, bem refrescante. Ele vai hidratar e preencher a pele. Ele ativa as aquaporinas, né? E também vai ajudar a ter uma pele mais firme, né? Melhorando aí a elasticidade e a regeneração do tecido. E se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de curtir, nem se inscrever no canal, ativar as notificações, pra ficar assim, sempre ligado, né? Sempre receber as notificações de cada vídeo que eu posto aqui, tá bom? Bom, e essa máscara é uma máscara bem legal, porque ela não precisa retirar. Então, eu aplico um pouquinho no rosto, no colo, no pescoço. E vou fazendo aí movimentos pra espalhar bem, depois ela seca, tá? Ela tem uma... fica com um sensorial, assim, um pouquinho mais grudentinho, mas depois ela vai secando e permeando na pele, até a total absorção. E ela tem esse nome, né? A Lift Mask, porque ela tem um efeito imediato ali de ação tensora, né? Formando esse filme aí, né? Na pele. E aí eu vou fazendo uma leve massagenzinha também, enquanto eu aplico o produto. E espero ele absorver, como eu expliquei aí pra vocês. Em seguida, eu vim com o meu massagiador, né? O rolo de quartzo rosa. Esse rolo, gente, ele é tão incrível. Eu sempre tive o sonho de usar ele, vocês estão vendo, né? Acompanhando em alguns vídeos aqui no canal. E eu confesso que eu já achava ele maravilhoso, assim, super lindo. Tinha muita vontade de usar, não só nas minhas clientes, mas em mim também. Só que eu confesso que eu me surpreendi, porque eu sei que as mãos, elas são, assim, algo fundamental, né? Pra uma massagem, pra uma revitalização. Mas eu sempre gosto de ter, assim, acessórios que complementam os meus protocolos. Então, uma dica que eu dou pra vocês que estão assistindo esse vídeo é investirem, assim, não só no rolinho, né? De quartzo rosa, como em outros acessórios que eu já mostrei aqui pro canal. Porque as minhas clientes, elas têm elogiado muito esse aparelho, né? Tem outros, né? Que eles viram, enfim, tem vários tipos, né? Tem aquelas ice bowls, né? Que também são geladinhas. E o rolo de quartzo rosa, ele tem os benefícios ali da pedra, né? De quartzo rosa. E ele vai fazendo essa massagem. E é tão gostoso. Eu fico muito feliz que as minhas clientes, elas sempre estão, assim, elogiando. Nossa, tá aqui gostoso. Perguntam o que é, sabe? Então, é uma dica que eu dou pra vocês. De vocês puderem investir nesse produto, né? Nesse acessório. E aí, eu vou fazendo de forma ali, dividindo o rosto, né? Então, primeiro do lado, depois de um outro. Bem devagarzinho. Do centro pras laterais, tá bom? E aí, em seguida, eu venho com a máscara da linha da Life C da Tulipia. Essa é uma das minhas máscaras preferidas no vídeo de produtos preferidos da Tulipia. Se vocês viram, né? Eu falei bastante dessa máscara. Porque essa é uma máscara muito diferente, assim, de outras que eu já vi de vitamina C. Ela é uma máscara mais hidratante. Ela tem, assim, uma textura bem cremosa. Porque a base dela, a principal, é da manteiga de karité e o óleo de amêndoas, tá? Então, assim, se for uma pele que, às vezes, é mais madura. Ou você quer fazer uma revitalização, assim, como eu tô mostrando no vídeo. Mas que tem presença de acne, eu já não indico tanto, tá? Agora, se é uma pele, assim, que precisa de uma hidratação. Você quer trazer esse toque sedoso, vissoso pra pele? E invista nessa máscara. Porque ela tem o mesmo cheirinho do mousse que vocês viram. Que eu usei no primeiro... No primeiro... Essa higienização, né? Primeiro passo, digamos, do protocolo. E aí, eu vou espalhando. E, gente, os ativos dessa máscara também são incríveis. Eu amo. O cheirinho dela é muito gostoso. Depois que a gente retira essa máscara, você, com certeza, vai notar, assim, uma diferença. Até na uniformização do tom, sabe? Da pele, em tudo. E aí, no pescoço e no colo, eu apliquei umas gotinhas desse serum. Que é da mesma linha do peeling que eu utilizei. Esse serum, ele é muito gostoso. Ele é um elixir, né? Ele não vem com o nome de serum. Ele vem com o nome de elixir. E ele vai trazer também essa ação antioxidante pra pele hidratante, né? Bem profunda. Eu gosto bastante desse produto da Element também. E aí, enquanto eu fui deixando a máscara agir, eu fui fazendo uma massagenzinha nas mãos da minha cliente. Pra ela relaxar e ter esse momento, assim, bem gostoso, sabe? E além disso, esse elixir que eu mostrei pra vocês, né? Dessa linha do Revitalize ID, ele ajuda, né? Promovendo essa ação firmante. Protegendo contra a radiação da luz azul. E ela ajuda também a fortalecer a barreira de proteção aí cutânea da pele, tá? E aí, depois que eu deixei agir a máscara, mais ou menos uns 10 minutinhos, enquanto eu ia fazendo as massagens nas mãos, né? O bom de fazer massagem nas mãos é isso, gente. Você vai contando ali 5 minutos em cada mão. E aí, deixa a máscara agir. E, ó, vou deixar aí na tela pra vocês o meu site, com o meu workshop. Atuando com gestantes na estética. Se você deseja atender gestantes com mais segurança, com mais conhecimento. Ó, deixei aí pra vocês todos os bônus, todas as aulas que vocês encontraram, tá bom? E mais dúvidas, acesse abaixo aqui na descrição que tem certinho o link aqui pra vocês, tá bom? Bom, depois de ter retirado a máscara, eu apliquei o esfoliante, que é um esfoliante específico para os lábios da linha da Tulipia. Esse é um outro diferencial que eu gosto de aconselhar vocês também a investirem em uma revitalização dos lábios. Porque muitas vezes a gente esquece, né, de cuidar dos lábios. Às vezes o cliente, ele aparece com os lábios bem ressecados, com pelinhas. Então, esse esfoliante, ele conta ali com vários óleos vegetais, que vão ajudar nessa hidratação, nessa nutrição. E também com essa ação aí de retirar essas células mortas, né? Favorecer ainda mais a permeação depois do hidratante, do gloss que eu for passar. E aí com o algodão seco eu vou espalhando. Ou até mesmo com o próprio cotonete que eu utilizei, tá bom? E depois eu faço a retirada. Em seguida, eu venho com esse serum da Life C, que eu quis utilizar, né? O mousse, a máscara e depois o serum. E esse serum, ele é um serum clayador, que tem 20% de vitamina C. Ele tem ácido alurônico na sua composição, alfa-arbutin, ácido fítico, resveratrol também, o ácido ferúlico. E outros ativos que vão ajudar, né? Favorecendo nessa ação clareadora, ajudando nas manchinhas da pele. Ele é indicado pra uso Home Care também. Ele é um serum anti-age que vai ajudar, né? A trazer uma luminosidade na pele, né? Um brilho bem bonito. Vai ajudar nessa produção de síntese de elastina e de colágeno também. Ele desempenha uma ação contra as manchas, né? Ele também tem placenta vegetal, gente, que vai ajudar nessa questão também dos radicais livres. Vai melhorar o aspecto e a uniformização do tom da pele. E ele tem o mesmo cheirinho dessa linha da Life C, tá? E pra proteger o rostinho da minha cliente, que tava um dia mais... Depois que ela ia, né, pra casa, enfim, expor. Depois, eu escolhi também colocar um pouquinho do protetor de FPS30 do HidraSol. Que é um protetor hidratante bem gostoso, bem suave. Vocês podem observar que a minha cliente, ela tem um fototipo um pouco mais alto, né? Mas esse protetor, ele se adapta a qualquer tom de pele, a qualquer fototipo. Então, vocês podem observar que ele tem um tomzinho mais claro. Mas conforme a gente vai aplicando, ele vai absorvendo ali e se adaptando ao tom natural da pele da pessoa, tá? Ele vai contar ali com ativos que também são antioxidantes. Que vão proteger tanto contra os raios UVA quanto UVB. Eu sempre indico vocês comprarem produtos que também tem o PPD, né? Que são... que é o fator ali que vai proteger contra os raios UVA. Que é muito importante esse cuidado também. E esse protetor é um dos meus favoritos aí da vida. Então, eu sempre indico aqui pra vocês, tá bom? Espalhei bonitinho. E em seguida, eu apliquei o gloss labial pra dar essa hidratação, essa regeneração nos lábios. Além dele ter uma corzinha super linda, mais avermelhada, trazer assim um ar de saúde, sabe? E vocês podem observar o quanto a pele da minha cliente tá hidratada, tá iluminada. E também deu uma leve clareada, né gente? Então, esse protocolo de rejuvenescimento foi também pra ajudar nesse cuidado aí. E trazer uma maior hidratação pra pele dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários o que você gostou, uma sugestão de vídeo pros próximos. Um beijo e fiquem com Deus.